Fala galera, sou amigo indiano, voltei de novo, então hoje no esse vlog, de início até eu vou mostrar você minha casa, trem de india, primeiro eu vou dizer, eu estou viajando para Imachar, onde que eu nasci, então quem que já me pediu várias vezes que isso me mostra sua casa, sua casa, sua casa, tá, essa casa criado pelo meu pai, ou eu também, dei um pouco de dinheiro para ele, então nós criamos essa casa, eu mostro a todos os seus quartos, quantos, quantos 400, como que está casa na aldeia, tá, então vou explicar tudo, então vamos começar, então, se você está novo no meu canal, primeiro, inscrever, segundo, deixa o like, começar o teu vídeo, tá bom? Oi, você pode ver minha casa, está perguntando, não há muito aqui, cadê sua casa? Essa é a casa da minha tia, essa é a minha casa, minha casa. Então, vou mostrar a você de dentro. Então, vamos começar, primeiro andar, esse baixo andar, eu vou mostrar a você depois, primeiro vou mostrar a você, primeiro andar. Uh, isso eu comprei. Esse é o primeiro andar, primeiro eu vou mostrar a você, banheiro. Esse é o banheiro. Ó, isso é o banheiro. Chuveiro também tem, pó de caneca, você tomar banho também. Isso é, eu coloquei isso, que dá para ver certinho. Então, você pode ver, banheiro de índia, certo? Tá. Depois de muito tempo eu voltei, por isso eu coloquei antes de sair de casa isso, que não fica sujo. Então, minha mãe colocou isso. Então, vou mostrar a você, cozinha, como que está cozinha, né? Então, aqui é a mesa que a pessoa come, não é a mesa, mas isso também deixei assim, porque nós não ficamos em casa muito, muito menos. Então, aqui é a cozinha, então, pessoa na aldeia, olha, faz comida aqui também, não é esse? Está assim, então, usa isso também, tá bom? Então, viu? Certinho. Então, quando nós vamos sair daqui, é mesa para sentar e comer comida. Mas, às vezes, está muito frio, então, sempre a pessoa come aí, senta no chão, então come. Mas, se está calor, a pessoa preferir sentar aqui. Então, isso é fora. Isso é fora. É cozinha. Então, isso é casa muito antiga. Muito antiga, sempre estava casa assim. A pessoa deixou carro aqui, não é meu. Então, esse tipo de casa, você vai ver, se está vendo, esse tipo de casa é muito antiga. É sempre vai ver assim. É muito bonito. Então, vamos mostrar o outro quarto. Então, vamos, vamos entrar no outro quarto. Eixo, você pode ver daqui, como que é. Primeiro, tem cozinha. Outro, é meu quarto. Esse. Olha, bagunça. Por que? Por que tão bagunça? Eu vou explicar porque estou viajando. Então, eu estou indo num casamento. Então, vou fazer o vídeo também de casamento. Então, isso você pode ver aqui. É meu quarto de dormir. Então, olha, na Índia, quando isso é rupias, sabia? Isso é rupias, então, a pessoa vai usar, dar para a pessoa, quem que está em casamento. Mais um quarto tem aqui. É esse. Esse quarto está nada. Nós colocou ainda. Porque nós não moramos aqui na Himachal. É a casa de Himachal. Nós não moramos aqui. Então, nós algumas vezes vêm. Então, por isso, está assim. Então, se você vem na Índia, se você queria viajar aqui, no Himachal, pode. Bem-vindo. Então, pode morar aqui. Então, esse é o quarto que é criado pela minha mãe. Tá? É para Deus. Para rezar o Deus. Tá? Você pode ver. Para só para rezar o Deus. Esse quarto, ela quer para rezar. Quando ela acorda, ela senta aqui, faz meditação. A família senta aqui, mas sempre faz meditação assim. Tá bom? Então, estou mostrando a você mais. Eu vou no outro andar. Vou mostrar a você mais coisas de lá. Como que é a aldeia na Índia, ó. Aqui, quando tem... É muito bonitinho. Olha. É casa de minha tia. Então, ela tem... Olha, ela está correndo. É meu... Como fala? Minha tia tem uma... Minha tia tem uma filha. Então, a filha tem um filho. Então, ele é meu sobrinho também. Mas é sobrinho de minha prima. Entendeu? Então, vou mostrar para você daqui tudo. Tá vendo? Completo. Se você vai ver aqui lá, é muito bonito. Como que é? Olha. Então, aqui tem um banheiro também, mas é fechado. Que tem alguém que senta aqui, queria fazer festa. Queria beber, comer. Então, se está muito calor. Pessoa senta aqui. Entra aqui. Se queria fazer xixi, entra lá. Usa esse. Não usa meu banheiro. Usa esse. Esses casas que está assim. Essas... Todas as casas... Essas que está mais velho, muito antigo criado. Mas, quem que tem pessoa casa assim, é novo. Tá vendo? Então, assim está a casa na aldeia. Mas, você vai ver... Olha. Mas, você vai ver assim, então... Mais árvores. Então, acho que é bom que tem mais árvores na aldeia. Se você vai na cidade, Nova Delhi. Não tem tantas árvores. Então, meus amigos. Isso que eu mostrei a você, minha casa. Eu não mostrei outras casas que onde eu moro no Bangalore. Porque não é minha casa. Essa eu aloguei. Mas, essa casa que eu mostrei. É criada pelo meu pai ou eu. Então, essa é a nossa casa. Então, por isso eu queria mostrar a você essa casa. Que realidade. Qual é a minha casa. Não é uma casa que eu aloguei para alguns dias, anos. Não sei. Mas, o que tem acho que sete quatros. Ou dois cozinhas. E um também está no baixo. O que mais? Quatro banheiros. Então, o que mostrei a você, meu banheiro. Eu gosto de usar meu só. Eu não dá para usar para outros. Então, para outros, eu mostrei a você. É assim. Então, só isso, meus amigos. Então, você pediu muitas vezes que mostre a sua casa. Eu vou mais tempo agora. Vou mostrar a você mais coisas da Índia. Eu vou tentar mostrar mais lindas coisas. Mas, onde que eu estou? É Himachal. Himachal é uma dica que eu queria dar a você. Se você está viajando na Índia, você deve ser viajado no Himachal também. Himachal é um lugar para turismo também, que a pessoa não mostra a você quando você vem. Sempre você vai viajar Jepur, Agra, Taj Mahal, Mashimachal é um lugar que aí tem um pouco frio também. Então, se você viajar no dezembro, então está muito frio. Então, isso é horário de até o fevereiro está muito frio. De começo de frio de noembro. Noembro até o março. Você vai ver muito frio aqui. Você vai sentir como que é Suizelene. Tá bom? Então, muito obrigado. Se você está novo no meu canal, o que você tem que fazer? Like aqui está surro. Então, por isso está sentindo calor. Então, agora dá um like. Então, se você é novo, inscrever no meu canal. Compartilhar com o seu amigo. Então, vou fazer mais vídeos para você. Então, muito obrigado. Fica com Deus. Seu amigo indiano vai voltar de novo. Aí eu tenho que... Muito sol. Tchau.